Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação pra vocês aqui Eu vim aqui no... resolver um negócio aqui no hospital, né? E estou aqui aproveitando fazendo uma gravação pra vocês aqui em Aparecida de Goiânia, né? Estamos aqui em Aparecida de Goiânia Olha aí Aí tem uns prédiozinhos aqui Olha como é que tá o tempo aqui meus amigos, olha Olha como é que tá o tempo aqui, tá fechado Aqui estamos aqui no hospital HMP HMP, né? Parece que é o hospital HP Hospital HP parece Se não me engano parece que é... tem um HMP, né? HP, parece que é HP o nome do hospital aqui Em Aparecida de Goiânia Olha aqui Aqui é o hospital, ó Olha aí Aqui O povo daqui saiu agorinha Acabei de ser atendido, né? Aí agora estou fazendo aqui uma gravação pra vocês aqui Né? Olha aí A chuva tá chegando ali, ó Vocês estão vendo a chuva aí, ó? A chuva tá chegando aqui Beleza? Vamos 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 Caminhar agora pra Direção pra Pegar o carro ali, né? Pra gente ir agora pra casa, né? Olha aí, olha aqui Eu tenho que já Correr porque a A gravação tá Sendo boa, mas a chuva tá chegando Olha aí Olha como é que tá o tempo aqui Mostrar pra vocês aqui Olha aí, meus amigos Como é que tá o tempo aqui O tempo tá fechado, ó O tempo tá fechado, 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 fechado Olha aí Olha como é que tá vindo ali Olha aí Olha como é que tá vindo pra cá, ó Vocês estão vindo aí? Olha aí Olha aí como é que tá vindo ali Nossa, o Deus Vai ter muita chuva, viu, meus amigos? Vai ter chuva demais Olha aí Aqui Chuva demais Vou tomar pra vocês aqui Olha como é que tá aqui, ó Olha como é que tá Pra ali Olha Olha aqui o prédio aqui O prédio aqui do hospital aqui, ó Olha aí Olha como é que tá vindo o tempo ali Olha pra cá, meus amigos Olha como é que tá aqui Vou chamar aqui o zoom pra vocês aqui Um pouquinho, olha aí Olha como é que tá aqui Vou mostrar gravar pra vocês aqui Olha aí Estou aqui em Aparecida de Goiânia Olha aí Bonito, né? Olha aí Estou aqui em Aparecida de Goiânia Cidade linda, né? Olha o tempo aí Olha o temporal Olha o temporal que tá se aproximando aí Aqui em Aparecida de Goiânia Ele tá vindo de Goiânia ali, né? Onde eu tô filmando pra vocês aqui É Goiânia, ó Tô filmando pra vocês aqui É Goiânia Vocês aí do meu canal Qual desses vlogs Deus abençoe a vida de cada um de vocês Estou indo agora pra casa, né? Aí aproveitei Estou aqui fazendo essa outra gravação pra vocês aqui Né? Então tá aí, ó Gravação aqui Olha aí o temporal aqui Nossa, Deus Esse tempo despejar aqui Vai ter muita chuva, viu, meus amigos? Vai ter muita chuva mesmo, viu? Olha aí Olha aí Pra cá o tempo já tem Pra ali já tá chovendo, ó O tempo já tá chovendo Muita chuva tá se aproximando aqui Em Aparecida de Goiânia Aqui também tá se formando aqui Outro temporal, ó Olha aí Viu? Então tá aí, meus amigos Vou parar por aqui Que eu já tô indo pra casa, né? Aí, olha como é que tá Que lindo, né? Aí Então tá aí, meus amigos Se inscreva no canal Deixa teu like Deixa teu comentário aí E eu quero agradecer a Deus na vida de cada um de vocês Todos vocês Todos vocês que são meus seguidores Quero agradecer a Deus na vida de cada um de vocês Todos vocês que tá chegando agora no canal Tá se inscrevendo Tá deixando teu like Teu comentário aí Tá apertando o sininho Não se esqueça, meus amigos Não se esqueça de apertar o sininho, beleza? Não se esqueça Aperta o sininho, beleza? Então Eu vou parar por aqui Que já tá começando a rispingar aqui Tá começando a chover Beleza, meus amigos? Então Deus abençoe Fiquem todos com Deus Que Deus venha recompensar a vida de cada um de vocês Beleza? Um abraço Fui Isso aqui é o nome do hospital Meus amigos Aqui, ó Isso aqui é o nome do hospital Vem